Agora imaginem que estou na escola. Estás na escola, ok? E aparece uma miúda, Ei, ó Karina, que ela é que tu tens agora? E a Karina responde, Ei, ó Fábio, tenho Beyoncé. Tenho quem? Tenho Beyoncé. Ah, está bem, boa aula. Vai ter Beyoncé? E é de anatomia ou é... Não sabes? Não sei. Vou-te contar. Isto podia acontecer se vocês andassem na Universidade de Rutgers, em New Jersey. A Universidade tem uma cadeira chamada Politicizing Beyoncé, que explora a história das raças, sexo e política sexual através das letras e da carreira da cantora. A cadeira vai comparar os vídeos da cantora e as suas letras com o trabalho de figuras-chave no movimento feminista afro-americano. Ok, parece-me bem. É muito fixe. Mas isto é a mesma série, não é? É, existe uma cadeira com este nome. Na aula vão-se discutir assuntos como o corpo da cantora, os estereótipos associados e o alter ego de Beyoncé, que se chama Sasha Fierce. E o que é que ela faz? Sasha Fierce é a que sobe ao palco. É aquela... Hey, girl! Não? Não. Cada vez que Beyoncé está em palco, ela sempre... Ela é Sasha. Sasha Fierce. Tem que ir a mais aulas de Beyoncé, estou a faltar um bocado. Tem que ir a aulas de Beyoncé. Mas se a vossa cena não é bem a Beyoncé e é mais o Bruce Springsteen, a Universidade também tem uma cadeira de teologia de Bruce Springsteen que se foca nas referências bíblicas do cantor, nas suas letras. Se o hip-hop... A tua cena é mais o hip-hop, não é? É, a minha cena é o hip-hop. Por isso, vai-te trazer alegria que na Universidade de Georgetown há uma cadeira chamada Sociologia do Hip-Hop, a Teodiceia de Jay-Z. Hã? Fixe. Eu era mais introdução a Kim Barreiros ou ágatas aplicadas. Era mais a minha cena. Isto é completamente a minha cena. Ágatas aplicadas... Alguém faça isso aqui, por favor. Tirava 20. E Nel Monteiro. Eu tirava 20 a Nel Monteiro. O Super Bowl aconteceu este 20 de semana e nem sequer precisas de ser fã de desporto para assistires a esta cerimónia. A parte mais ficha acontece sempre no intervalo. E este ano, as cabeças de cartaz foram Bruno Mars, e uns senhores... Como é que se... Ah, Red... Eu não conheço muito bem. Red não sei o quê. Bem, vamos primeiro ver como é que isto tudo começou. Não sei o quê, mas... Não sei o quê. Tchau, tchau 1, 2, 1, 2, 3 Oh yeah, yeah, oh yeah, 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 yeah Oh yeah, 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 yeah Oh, now I want you to break the love of miracles Oh, now I wanna put my heart on Oh, now I want you to break the love of miracles Roberta, você traz o Bruno para mim? Isso era qualquer coisa Do Roque de Rio, menina, estou adorando Por acaso não esquece, está a crescer, vai estar a dar espetáculos brutais Foi durante a atuação de Bruno Mars que, diretamente dos anos 90, entraram então os senhores sem t-shirt Que são os maiores Red Hot Chili Peppers, vejam lá Oh! Oh! Black Chili Peppers! For the Red Hot Chili Peppers! Well, I thought you gotta give it to your mom Well, I thought you gotta give it to your grandpa Well, I thought you gotta give it to your grandpa You're doing a little dance And you're feeling a little girl Well, I thought you gotta get it, put it in you Vamos lá. 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 E para além disso, ao que parece, o Puto tem bom gosto. Esta informação vem dos seus colegas da tropa, porque ele é da tropa. Ele esteve na guerra. Ele vai conduzir helicópteros para a tropa. E eles passam a vida toda a dizer que o iPod dele está cheio de hardcore e trash metal. Fixo. Ok. É qualquer coisa que nos surpreende. Metallica, Slayer, Megadeth e Anthrax são apenas algumas das bandas favoritas. Este gajo é fixe. Este gajo é muito fixe. Eu, afinal, quero ir ver os copos com o gajo. Ele é o meu príncipe favorito. É o teu príncipe encantado. É. Da tropa. Da tropa. Ele sai à noite. Ele defende o país na tropa ali na primeira linha. Está-se nas tintas. Não me interessa quando sai à noite. Ele é... Opa, o faquito. É assim, para estar a destruir o meu romance. Deixa a Maria sonhar, vá. E depois ele aparece, tu andas com ele e depois ele aparece com as porquitas todas nuas. Não, não, não. Não há porquitas. Não há porquitas. Ficamos os dois a beber meias de leite à noite. Devemos ir para Las Vegas na mesma, mas depois já não há desbunda. Chegar o casino. Eu gosto dele. Eu acho que ele é porreio. Olha, entretanto... Loorrrrrrrr. Unas, Unas, Unas. Não é Unas. É a miúda. A Lorde. Ah, ok. Esta miúda é altamente... Então, não é que ela decidiu comprar uma página inteira do jornal neozelandês New Zealand Herald para agradecer a todos os seus fãs por todo o apoio que lhe deram nestes últimos meses. A Lorde ganhou. É muito fofinho. Muito fofinho, é mesmo. Olha, nós ganhámos a cena TV 7 dias, não publicámos nada para ninguém. É verdade. Já fazíamos uma publicação. A Lorde ganhou dois Grammys este ano. O de melhor canção do ano e melhor performance pop, a solo. E escreveu esta mensagem à mão a... Eu puse ali uma imagem. Foi esta? Não, isto é a foto dela. E ela até fez um desenho de um Grammy e tudo. É muito fixe. Na mensagem ela faz menção ao concerto que vai dar na Nova Zelândia e promete que vai ser mágico. Miúda, vamos aí a Portugal que eu estou à tua espera. Já viste ela escrever isto? É isto é muito bom. Escreveu tipo à mão e depois eles puseram no jornal, não é? Isto não é um Grammy, isto é uma grafenola. É um Grammy. Não é nada. E ela agradece a todos que eles foram todos muito fofinhos. Tem um giradiscos aqui e tu não percebes nada disto? Pois não. Tu nunca viste um Grammy? Pois não.